O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Os discípulos de João Batista queriam saber se Jesus era mesmo o Messias E Jesus apresenta os sinais, aquilo que Ele faz E nós, somos ou não seguidores de Jesus? Para saber, basta olhar os sinais, aquilo que nós estamos fazendo Se produzimos vida, alegria, fortaleza para todos, sim Nós estamos anunciando e vivendo o reino de Deus O Evangelho de Jesus